Bem-vindos ao canal Planeta em Discussão. A chamada agora é para o programa No Limite. Enfim, chegou a grande final do No Limite. Charis, Clésio e Pojucan, Lucas e Vitor disputarão a última prova do jogo e o resultado é ao vivo. Para quem vai a sua torcida? Então, já deixe no comentário quem você acha que deve ganhar. Para quem é a sua torcida? Quem vai ser o vencedor? Comente, curta, compartilhe e ative o sininho de notificações para não perder nada no canal. Ativando o sino de notificações, você sempre vai ser avisado dos vídeos aqui do canal. Obrigado. E também, já não esquecendo, para quem não pode ver ao vivo, vamos deixar o link aí na descrição do vídeo para você assistir pelo Globoplay, o G-Show, ali nos comentários, na descrição. Só isso. Tchau. 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 Tchau.